Rogério é um daqueles exemplos de luta e superação. Ele nasceu com uma doença nos olhos, o glaucoma congênito. Começou a perder a visão ainda na infância, mas há cinco anos ficou completamente cego. O problema nunca foi empecilho para que corresse atrás dos sonhos. Há 16 anos, ele trabalha no viveiro da comurgue, na parte de jardinagem. E enquanto trabalha, também estuda. Uma flor nasceu na rua, passem de longe. O jardineiro cursa pedagogia em uma faculdade particular. O material das apostilas não é em braile. Como Rogério está acostumado a adriblar os desafios, encontrou uma forma diferente de estudar. Você grava a aula do professor? Gravo a aula e gravo também os textos da apostilha para mim estar estudando. Quem lê para você ali na apostila? Na apostila quem lê é a minha menina e a minha esposa. A família inteira, então, acaba estudando junto com você, tem essa parceria ali. E a família, os colegas, porque eu ligo aqui meus sonzinhos, ficam ouvindo também eu estudar. Apesar da cegueira, ele anda por todo o viveiro, seja com bengala, com ajuda de amigos e até de bicicleta. A rotina é pesada. Rogério vai em casa apenas para dormir. Eu saio às seis e retorno às dez. De ônibus, como é fácil? A minha esposa me busca. Mas a situação financeira do Rogério, que já não era fácil, complicou. Ele tem esposa, duas filhas, a mulher dele também trabalha. Mas arcar com todas as contas de casa e ainda pagar a faculdade ficou quase impossível, né, Rogério? Você teve que trancar o curso, mas não queria de forma nenhuma isso, né? Eu tive que trancar o curso, mas não queria. Inclusive, o dia que eu tranquei o curso, que eu fui lá na faculdade, quando eu tranquei, que eu vim de lá para cá, um quilômetro, batendo bengala, eu vim chorando, que eu não queria trancar. Você viu ali seu sonho indo embora? Vim meu sonho indo embora, né? Foi aí que um amigo, daqueles que mais parecem um pai, teve a ideia de fazer uma rifa para pagar as mensalidades atrasadas. Aí eu tive a ideia, falei, não, vamos fazer uma rifa, vamos comover todo mundo aí, vamos motivar aí. E deu certo, foi uma coisa assim, instantânea, rápida, colocamos faculdade em dias. A história dos dois é antiga e evangelista não deixaria de forma alguma o amigo, que tem como filho, desistir do sonho de se tornar professor de história e braile. Eu vim para Comburg, né, ele veio também, com esse dia a gente vim trabalhar no mesmo local, né, fizemos o concurso para jardineiro e aqui me chama de papai, papai, né, e vai, e a gente vai e volta junto. E quando ele foi para, decidiu estudar, a gente empenhou, motivou, né. A rifa foi totalmente vendida em 15 dias. Marlene foi uma das compradoras e é uma das admiradoras da história de Rogério. Ele nos inspira, assim, muita força de vontade, vontade de vencer, de crescer e realizar o sonho dele, que a gente vê que os olhos dele, quando ele comenta, os olhos dele brilham. O valor foi suficiente para pagar o que estava em atraso e reabrir a faculdade. O jardineiro volta a estudar em julho, mas ainda não sabe como vai fazer para continuar pagando as mensalidades. Eu já paguei lá o que eu estava devendo, aí agora eu tenho que conseguir mais o dinheiro da matrícula e da mensalidade de novo, que eu vou retornar. O sonho de ser professor ele carrega no peito, ao lado da esperança de conseguir ajuda para alcançar o objetivo. Ajuda porque você está fazendo um investimento para uma pessoa que tem um coração enorme, né, é um pai de família, é um sonhador. Que Deus multiplique, né, porque a gente vence as nossas batalhas estendendo a mão ao próximo. Eu quero ajudar essas pessoas também, que não enxergam igual eu, a estudar, a formar e ser um professor igual eu.